Quero você te abraçar Te envolver, te sentir Onde está seu carinho Sinto o teu cheiro no ar Como pranto no olhar De quem chora sozinho Perdido Sem rumo Sozinho Quanta indiferença você me faz Coração de pedra me faz sofrer Coração de pedra Não tem dó de mim Só me faz chorar Tento me esquecer só pra te esquecer Vamos lá Coração de pedra me faz Coração de pedra Tento me esquecer Tropecei